Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Lago Pagnussar gosta do esquema, mas acha que ele não deve ficar. Eu gosto, eu gosto, mas a gente sabe que hoje no futebol brasileiro, infelizmente às vezes ele não funciona tão bem quando você precisa de um resultado, mas eu acredito que não, acredito que pelo que o Zé vinha antes do jogo com o time que ele acha o ideal, eu acho que ele não deve, eu acredito, pelo que eu vi, ele não deve permanecer com essa formação. Além da defesa, o time deve ter Siloé e Dudu à disposição. A força ofensiva deve aumentar. Ele vai ter uma cara mais ofensiva, eu acredito que vai ser mais uma cara do Zé. E se o Paulista é o primeiro desafio, os jogadores também já têm na cabeça que o ano será complicado. A Série C vem na sequência. Tiago, que já disputou uma competição, aposta no Bugri. A Série C, eu posso te falar que é um campeonato mais parelho que eu já joguei. É um campeonato onde não, acho que não tem diferença de time para time. É um campeonato muito pegado, muito disputado, como é o gauchão. É um campeonato onde as equipes vão ao extremo, mas eu tenho certeza que o Guarani, com as condições técnicas que tem e com toda essa estrutura que o Guarani tem, eu tenho certeza que esse time vai subir o mais breve possível. Já, já vamos debater o Guarani e vamos colocar também aqui a apresentação do novo jogador do Guarani, Perona, que está chegando hoje pela manhã, apresentado na sala de imprensa. Se você é daqueles que gostam de receber os seus amigos e família para assistir aquele jogão, mas anda sentindo vergonha porque a sua sala está horrível, a gente dá um jeito para você. É a promoção Jogo Aberto da Sua Casa com a Marabras. Você tem que mandar uma foto da sua sala em dia de jogo, junto com a sua galera, para facebook.com.br e responder. Por que você quer renovar a sua sala? Quem for o mais criativo, leva um jogo de sala completo com sofá, rack e mesa de centro novinhos da Marabras. Participe e fique bem na foto. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Juan Elias, peruano, apresentado hoje no Estádio Brinco de Ouro. Sempre me atraso jogar no futebol brasileiro. Considero que é um dos melhores futbólios do mundo. E o projeto, eu acho que este clube não merece estar hoje na situação que está. E é um projeto bonito, bom, que hoje começa para mim e para o clube, para estar mais ordenado, para daqui a um futuro, estar melhor. Hoje poderíamos falar muitas coisas, mas um como futbolista tem que demonstrar dentro da cancha, em todo caso, cada um dos partidos. E eu estou contento de ter chegado aqui. Os poucos dias que estive aqui, me senti bem com meus companheiros, no clube, e quero jogar no futebol, que é o que me faz a mim feliz. E demonstrar cada fim de semana que quero estar aqui, e ver que tão grande pode volver a ser este clube. E aí, eu creio que eu poderia falar muitas coisas, mas apenas uma pergunta. Me gustas? Boa tarde a todos. Vai ter que fazer um curso. O que é um fanfarrão? O que é um fanfarrão? Mas esse jogador não é fanfarrão, não. Ele vem bem recomendado. Ele tem uma ficha corrida, um histórico interessante. O principal momento dele foi de 2004 a 2007, passou pelo futebol argentino. Eu quero acreditar que ele vai vingar no Guarani. Eu quero dar esse voto de confiança, porque tem muita gente desconfiando. É, jogador peruano. Esse cara é bom jogador. É só saber se ele vai se encaixar. Eu acho que o Guarani deu uma tacada correta, Batista. É, olha, é o seguinte. Independentemente daquilo que ele vai fazer, a expectativa é boa, um jogador bem rodado, 29 anos, mais de uma dezena de clubes, seleção peruana, eu acho que o mais importante é que o Guarani muda o seu panorama. Verdade. Apresenta um jogador de nível internacional, um jogador, uma contratação internacional, e muda, evidente, esse panorama. Até agora, os jogadores que chegaram foram jogadores desconhecidos, apostas e etc. Claro, evidente, além daqueles remanescentes. Então, muda o panorama. É algo muito positivo. Dá um indicativo de que o Guarani poderá melhorar muito, inclusive já a partir daí do próximo meio de semana, quando vai enfrentar a equipe do São Bernardo. Não é que o Perú não vai jogar, não é isso. Estou dizendo, muda o panorama e cria uma expectativa favorável, um ambiente favorável. O Denner está aqui conosco, marcou um golaço, que batida forte na bola aqui, além, parabéns. Muito obrigado. Boa tarde a todos aí. Você é de onde, Denner? Sou de São Paulo, de Adema. De Adema? E começou jogando lá? Comecei jogando na escolinha, passei pela portuguesa, na base, depois fui para São Paulo, e agora estou emprestado aqui, sou de São Paulo ainda. Você pertence ao São Paulo? Isso. E está emprestado até o final do ano, ou só até o final do Paulista? Até o final do Paulista. Até o final do Paulista. O Guarani vai disputar a Série C, do Campeonato Brasileiro, e isso aí significa alguma dificuldade para você? Você gostaria de disputar um outro campeonato? Tem expectativa de voltar para São Paulo? Qual que é a sua expectativa? O meu primeiro pensamento é fazer um bom Paulistão, poder ajudar o Guarani, chegar nas finais, mas não tem, não conversei nem com São Paulo, nem com o Guarani, sobre a minha permanência no Guarani ou a minha volta ao São Paulo ainda. O Denner tem todos os predicados para ser um volante de sucesso. Ele tem altura, ele tem bom preparo físico, ele marca bem, ele agora voltou a ter um pouco mais de coragem, mesmo porque ele está jogando agora, porque no segundo semestre do ano passado ele pouco jogou, teve algumas oportunidades apenas. Ele chuta muito bem de fora da área. Agora, o que me preocupa, Denner, e eu acompanhei muito o Campeonato Paulista de 11, jogando no Paulista, é que você começou voando e depois deu uma caída. E a gente sabe que existem vários aspectos que atrapalham a vida do atleta. Você também concorda que você ainda é um jogador irregular ou não dá para tirar uma base em relação ao futebol que se apresentou no Paulista em 2011? Não, no Paulista comecei bem o campeonato. Aliás, muito bem. Muito bem. Você começou. Muito bem. Só que eu tive um problema com a lesão na coxa. Acho que pelo quarto ou quinto jogo. E depois para recuperar, demorou um tempo, recuperar o preparo físico e acabei perdendo. É normal ficar um tempo parado, você acaba perdendo. Mas no final do Paulista, eu acredito que eu voltei a jogar bem, apesar de não ter conseguido bons resultados o time, mas eu acho que voltei a jogar bem. Apesar do futebol não aceitável e abaixo do que a gente queria em Lins, nós elegemos o Denner como o melhor em campo. Eu dei o voto a ele, dei nota 7. Acho que ele é um volante moderno, tem tudo para dar certo. Só que jogador na posição dele, Batista, precisa ter oportunidade, precisa jogar. Porque volante ou segundo volante, cara de meio, se não jogar, não tem íntimo de jogo. Ele tem tudo para fazer sucesso, Batista. O Denner, tem algum jogador que você se espelha, gostaria de jogar igual a ele? Qual o jogador, o ídolo seu no futebol? O ídolo a gente acaba tendo muitos, né? Tem muitos craques, mas hoje assim, assistindo, eu procuro o Wellington Gosto, de São Paulo, acho um bom jogador, que ataca e defende bem. O Paulinho, acho um bom jogador também, na minha posição. Paulinho do Corinthians. Isso. Vários jogadores hoje que eu vejo são bons jogadores nessa posição. Você foi produzido na base do São Paulo. Fala um pouco para a gente, né? Porque olhando a distância, o São Paulo tem praticamente uma usina de produção de jogadores, né? De repente tem um jogador se destacando em algum lugar, em algum time do país, a gente vai procurar saber, esse jogador do São Paulo está emprestado aqui nessa equipe. Fale um pouco da base, você chegou com quantos anos no São Paulo? Cheguei com 16 anos em São Paulo, primeiro ano de infantil, se eu não me engano, e fiquei lá até o meio do ano passado, até ter oportunidade no profissional, mas só cheguei a fazer uma partida pelo profissional. A base de São Paulo não tem nem o que falar, é maravilhosa, acho que é o... Todo mundo diz, né? Que é uma das melhores bases do mundo. A estrutura é boa. Ótimo. O CT, os profissionais são ótimos. Olha que coisa interessante, esse meio campo do Guarani, é assim que pegar ritmo de jogo e prepara o físico. Essencialmente prepara o físico. O Ellington Monteiro dispensa qualquer tipo de apresentação. Sopa, jogador canhoto do lado esquerdo, sabe jogar. Machucou. Mas vai jogar. Mas vai jogar, está garantido no jogo de amanhã. Denner, o cara que marca e joga. Fumagalli dispensa apresentação. E esse Eusébio que vai estrear amanhã também é bom jogador. O Guarani está montando aí aos poucos, é verdade, precisa ser um pouco mais rápido, mas de jogadores meio campistas que todos jogam, marcam e jogam. Se der liga, Batista, esse meio campo pode fazer o mesmo sucesso do meio campo que fez em 2011 com a camisa bugrina. E daqui a pouco seguimos conversando com o Denner, que é o nosso convidado especial de hoje. Em 2013, a Vidações Maquita completará 30 anos no mercado de manutenção industrial de Campinas e região. Vidações Maquita é fornecedor de produtos como gates, correias e mangueiras industriais, loctite, adesivos, travas químicas, lubrificantes, ibirá, mangueiras em PVC para sucção e descarga de caminhões com preços muito especiais. É o único distribuidor autorizado o Veda Brás para Campinas e toda a região com milhares de itens em retentores, anéis e gachetas. Vedações Maquita, há 30 anos o seu parceiro ideal em manutenção industrial. O telefone está na tela 19, é o código de área 37374700. www.vedaçõesmaquita.com.br E o Derby começa hoje aqui na Tela da Bandi. Derby 2013. Oferecimento, acessórios 3 vias. Tudo em peças e acessórios para caminhões eficazes. A história dos Derbys é rica em polêmica, golaços e muita rivalidade. Até hoje foram 189 jogos, com muito equilíbrio. O Guarani venceu 66, a Ponte 60 e são ao todo 62 empates. O Pugli marcou 258 gols e a Macaca 249. Este será o único confronto agendado no ano. As duas equipes só poderão se encontrar mais uma vez, se avançarem às finais do Paulista, como no ano passado. Desde 24 de março de 1912, as duas equipes se transformaram na grande atração de Campinas. Desta vez, a batalha acontece no Brinco de Ouro, no sábado, às 5 da tarde. Quem vai levar? E atenção, domingo 9 da manhã, programa especial do Derby. Os melhores momentos, os gols, os lances polêmicos, aqui na tela da Band. Derby é muito mais Derby na Band.